Olá meus amores, hoje a gente vai fazer uma sobremesa maravilhosa com ganache em cima então se já gostou, bora para o vídeo Bom, primeiro aqui numa panela com fogo baixo eu vou colocar duas caixas de leite condensado de 395 gramas e com esse calor maravilhoso, nada melhor que uma sobremesa também super gelada pode colocar ela na geladeira ou pode colocar ela no freezer não vai mudar nada, porque ela é muito cremosa e ela vai se manter cremosa, tá bom meus amores? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isa, já se inscreve no canal, deixa seu like comenta, faz seu comentário aí se você gostar do vídeo, tá bom? Vou colocar também duas caixinhas, no caso né, que o meu tá no copo mas são duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite a marca é da sua preferência, tá bom? e vamos mexer até chegar a um ponto de que esse creme esteja desgrudando do fundo da panela, tá bom? então é fácil saber o ponto vou colocar também 50 gramas de coco ralado mais daqueles grosso, tá? daqueles grandes bom, eu vou colocar assim se você quiser colocar um pouco mais fino tem gente que nem gosta de coco, tá? então, não precisa colocar se não quiser mas eu tô colocando 50 gramas de coco do grande e vou mexer essa mistura até ela começar a sair, ó, tá vendo? se separar muito fácil do fundo da panela, tá bom? fogo sempre baixo, meus amores e não pare de mexer porque é muito fácil pra queimar, tá? um pouquinho que você para de mexer, o fundo já quer grudar então, não pare de mexer enquanto não chegar o ponto correto, tá bom? e o meu aqui já chegou ao ponto eu deixei esfriar um pouquinho olha como ele engrossou ele fica bem grosso assim mesmo, tá? olha, tá vendo? o ponto é esse vou colocar uma caixinha de morango picado e vou envolver tudo esse morango nesse creme, tá bom? mexendo devagar porque o morango é muito delicado ele pode, né? é... ficar machucado, né? então, mexe devagar com carinho e depois vamos levar essa delícia pra geladeira por mais ou menos uma hora porque ele não vai endurecer ele vai ficar esse creme mesmo você colocando em cima no freezer ou embaixo ele vai continuar um creme mas eu vou colocar no freezer porque tá muito quente o tempo tá muito calor e eu quero comer essa sobremesa muito gelada aqui eu fiz um ganache com 200 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite tá? de 200 ml também então misturei de 30 e 30 segundos no microondas até conseguir derreter esse chocolate tá? então não passe desses segundos porque pode queimar o chocolate e aí a gente vai cobrindo assim com delicadeza com carinho eu deixei separado é mais ou menos os dois moranguinhos que os meus morangos eram pequenos dois moranguinhos pra fazer uma decoraçãozinha mas não precisa fazer se não quiser bora gelar e depois de uma hora na geladeira ficou isso essa coisa maravilhosa de gelado gente sou suspeita pra falar então façam é simples não tem segredo nenhum tá bom? então é isso meus amores até o próximo vídeo beijo